Oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Um menor sonhado, que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta, lembrar antiga na época de escola Todo mundo modernizou, e hoje nós tá de meia alta Escolhendo e quem vai dar volta, menosprezou, agora acerta e chora Ô mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar no quino que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem privado que não custa nada sonhar Ô mãe, ô mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar no quino que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem privado que não custa nada sonhar O menor sonhado que premeditou